E aí pessoal, tudo bom? Sou o Flávio Boa Ventura e hoje eu vim falar um pouquinho sobre lentes claras e lentes escuras como é que a gente vai aprender a diferenciar uma da outra? Não sei se vocês já repararam nas lentes que elas vêm dizendo a abertura do diafrago às vezes vem 2.8, às vezes vem 3.5-5.6 ou então 4-6.3 Como é que nós conseguimos entender a respeito de lente clara ou lente escura? Uma lente clara não tem variação no seu diafragma já uma lente escura nós vamos encontrar a variação isso quer dizer que as que vêm com a numeração única por exemplo, 2.8, que não tem variação, não tem um tracinho e outra numeração ao lado vem dizendo que essa lente é clara As que vêm com numeração com tracinho, elas são lentes escuras Por quê? Por causa da abertura do diafragma Quando eu vou fotografar com uma 18-135 e vou fotografar em 18mm a abertura máxima do meu diafragma que eu consigo são 3.5 e quando eu vou dar o zoom e fotografar em 135mm a abertura máxima do diafragma que eu consigo chegar são 5.6 Quando eu vou fotografar com uma lente, vamos supor, 17-50 onde eu consigo fotografar em 17mm ou até 50mm e ela só tem a numeração 2.8 isso quer dizer que se eu fotografar em 17mm, a abertura máxima do diafragma dela vão ser 2.8 e quando eu dou o zoom até os 50mm, a abertura máxima do diafragma dela continua sendo 2.8 ela não tem variação Já na 18-135, ela vai variar de 3.5 até 5.6 O que que quer dizer isso? Isso quer dizer que quando eu tenho uma lente zoom e a numeração é fixa, 2.8 ela é uma lente clara, porque ela não vai variar tanto se eu fotografar com 17mm ou 50mm, não importa a abertura máxima dela vai ser 2.8 e uma lente escura uma lente escura, quando eu vou fotografar nos 18mm eu consigo ter uma abertura maior do diafragma, 3.5 quando eu vou dar o zoom, automaticamente ela vai para 5.6 eu não consigo abrir mais do que isso o diafragma da minha lente Então é isso, pessoal Se vocês gostaram da dica de hoje, clique aqui embaixo em gostei e não se esqueçam de se inscrever no meu canal em breve estarei fazendo outros vídeos para vocês Até mais!